Eu só quero ser feliz, e hoje eu sou feliz, sabe? Mulheres fortes que fazem o MS crescer. Eu achava assim que certas coisas eram normais. E essa pessoa, ele me maltratava muito. Hoje eu entendo o porquê, ele achava ele muito pequeno pra mim, né? Porque eu sempre fui uma mulher que lutei sozinha, não dependia de ninguém. E aí eu fui na delegacia, denunciei, fui bem atendida, graças a Deus. E foi quando eles me deu pra mim vir aqui, né? Fazer esse tratamento. Eu acho que eu sempre precisei fazer uma terapia. Porque eu sempre fui dependente, sempre lutei sozinha, sempre fechada. Eu nunca tive coragem de estar conversando, falando da minha vida pra ninguém. E aqui foi um lugar especial pra isso. Pra mim fazer isso, pra mim tirar pra fora o que tava aqui dentro, me prejudicando. E depois dessa terapia do CEAM, a minha vida foi transformada. As mulheres têm que dar muito valor isso aqui. Porque isso aqui é muito bom. É uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer, que eu ia ter que fazer. E pra mim foi maravilhoso. O meu conselho é o seguinte, dá um basta. Eu só fui seis anos. Tem muitas que é mais, né? Mais tempo. Um Estado forte necessita de mulheres que cresçam juntas. Esse é o MS.